Aula Nobre, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia pra vocês. A gente já começou o jornal hoje trazendo problemas por causa de tempestades, pelo menos em São Paulo e em Santa Catarina. Exatamente. Em alguma região do Brasil que está com o tempo firme? Nenhuma região. Nenhuma região do Brasil. Essa semana é típica mesmo, clássica de verão, com calor em todo o Brasil espalhado e chuvarada também em todo o país. Nenhuma capital do Brasil hoje vai escapar da chuva forte, principalmente as capitais do centro-sul do Brasil. A gente viu aí Santa Catarina, São Paulo também, tudo o que aconteceu ontem, né? Vamos mostrar umas imagens pra quem nos acompanha pela televisão e pelo YouTube do que aconteceu. Nós temos imagens aí de alguns pontos, enfim, onde a chuva foi muito forte, os ventos chegaram a casa dos 70 km por hora, mais de 70 km por hora, de acordo com a Defesa Civil. Foram 200 ocorrências de quedas de árvores no dia de ontem. Tivemos uma morte, um homem morreu eletrocutado no bairro de Moema. Enfim, situação muito complicada aqui na capital paulista, região metropolitana de São Paulo. Todo o estado de São Paulo ficou ontem alerta por causa da chuva muito forte. Temos mais imagens, Edu? Por causa da chuva muito forte que aconteceu ontem. Olha só, vários pontos de alagamentos. Temos também não somente São Paulo. Temos Norte Mineiro também, Norte de Minas Gerais, áreas do Triângulo Mineiro com muita chuva no dia de ontem também. Espírito Santo também, com chuva muito volumosa ontem. Toda a região sudeste, toda a região sul, toda a região centro-oeste do país segue em alerta no dia de hoje, nesta quarta-feira, por causa da chuva muito forte. Além da chuva, muito calor está previsto para o dia de hoje. Fez muito calor no dia de ontem também. Eu trouxe aqui o balanço das maiores temperaturas de ontem, das capitais que registraram temperaturas muito altas. Temos aqui Cuiabá, que registrou máxima de 37 graus ontem. Temos Boa Vista com máxima de 36,7. Campo Grande, 35,5. Vitória, 34,9. Florianópolis, mais de 34 graus. E a capital paulista registrou 33,7 graus ontem, terça-feira. Não foi a maior temperatura registrada do ano até o momento. A maior aqui em São Paulo foi na segunda-feira. Mas hoje estaremos aguardando, esperando máxima de 35 graus aqui em São Paulo. Além das temperaturas muito altas, tem chuva, assim como eu disse. O ar quente e úmido segue espalhado sobre grande parte do Brasil. Nós temos o nosso mapa de risco por aqui. Então, o ar quente e úmido segue espalhado. Juntos, eles formam os cúmulos nimbos, as nuvens de chuva muito grossas, muito espessas, que despejam água mesmo sobre boa parte do Brasil. E muita atenção. Já começo pela região sul do Brasil. Áreas mais a oeste do Rio Grande do Sul, a tendência é de chuva muito forte para hoje. Estamos falando de áreas que fazem fronteira com a Argentina. Bagé, Santa Maria, região de Uruguaiana também, a possibilidade de chuva volumosa. Toda metade sul do Rio Grande do Sul também, atenção, alerta para chuva muito forte. Mas o norte gaúcho, Santa Catarina também, atenção para chuva. Ventos de até 85 km por hora em áreas ali do oeste do Rio Grande do Sul. Muita atenção mesmo. Áreas do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba também, aqui mais a oeste de Minas Gerais, a tendência de chuva muito volumosa para hoje também. Muita atenção. E aí forma esse corredor de umidade sobre o Brasil. Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal. Essas áreas em alerta para chuva forte e volumosa no dia de hoje. Temos aqui também, onde não deve chover, aliás, onde a chuva deve ser um pouco mais fraca, temos o nosso mapa de chuva que mostra, já respondendo a pergunta da Lívia. Perguntando aí, né? Nenhuma capital, nenhuma região hoje vai se livrar da chuva? Nosso mapa de chuva mostra que não. Apenas algumas áreas do oeste de Mato Grosso do Sul, a previsão é de tempo um pouco mais firme. As demais regiões, temos aqui o estado de São Paulo hoje com possibilidade de chuva forte. Estamos falando dessa chuva aqui no estado de São Paulo. Vai ser forte desde a capital paulista, passando pela região metropolitana, chegando em Campinas aqui, pegando aqui o norte paulista também com chuva forte e volumosa. Região de Franca, Barreto, São José do Rio Preto, chuva forte e volumosa mais uma vez. Rio de Janeiro nessa mesma condição, Rio de Janeiro pode ter recorde já de temperatura máxima no dia de hoje e também estamos falando dessa mesma condição no Espírito Santo. Temperaturas para hoje. Temos aqui máxima de até 35 graus na capital paulista hoje. BH Belo Horizonte máxima de 29, Porto Alegre máxima de 31 graus nesta quarta-feira. É isso aí, é o padrão para essa época do ano, né? Muito calor, calor muito forte, muito abafado e o temporal no fim do dia, fim da tarde, começo da noite. Exatamente. E aí a gente fica em alerta com os avisos da Defesa Civil, não ultrapassar, ficar mais retido, contido, não tentar ultrapassar pontos de alagamentos, tomar cuidado para ficar debaixo de árvores e se proteger do calor também. Perfeito. Valeu, Paula. A gente conversa daqui a pouquinho mais sobre o tempo. E aí a gente conversa daqui a pouco mais sobre o tempo. E aí a gente conversa daqui a pouco mais sobre o tempo.